O Céu está tão lindo Olho as estrelas e fico feliz Porque algo me diz Que você brilha igual a elas Agora sei o que há tempos não sabia Hoje amo o que ontem eu temi Não importa de onde vim nem onde estou O que importa é pra onde vou Pois aprendi que antes de partir É preciso saber aonde ir Eu vou pela areia quente do deserto Porque o caminho é bem mais perto e me conduz Aonde eu quero ir Vou apressar os passos pra te encontrar Pra dizer que te amo Sem ter que falar Eu amo você Eu amo você Eu amo você Pela areia quente do deserto Porque o caminho é bem mais perto e me conduz Aonde eu quero ir Aonde eu quero ir Vou apressar os passos pra te encontrar Pra dizer que te amo Pra dizer que te amo Eu amo você Eu amo você Eu amo você Legenda Adriana Zanotto